Eu falei aqui no último merchan da Insider que não podia opinar sobre as meias, porque ainda as não tinha recebido. Mas depois disso, a Letícia da Insider me mandou três pares, e depois de saturá-los no crossfit, e olha que eu tenho um pé pra lá de complicado, vou dizer aqui porque acho que vale pagar um pouquinho a mais por um par de meias. Primeiro porque as Spectrum Socks, essas danadas aqui, tem pra todos os gostos. Vem em três tamanhos, alta, média e curta, e em três cores. Branca, cinza e preta. Eu, por exemplo, só uso as médias e pretas, porque meia de tiozão na canela não dá mais, né? Mas o principal é a tecnologia, você não fica com o pé ensopado depois de um exercício intenso, ou até mesmo no calor. Porque além de antiodor, como tudo na Insider, é respirável, de secagem rápida, e tem energia infrared, de ajuda térmica. Então se você tem o pé complicado como o meu, faça esse favor a si mesmo. E com código promocional sexto round tudo junto, você ainda ganha 12% de desconto no ato da compra. O link pra Insider, como sempre, tá no primeiro comentário fixado ou na descrição. Beleza? Vamos pra resenha. A parceria de mais de oito anos entre o UFC e o Zada chegará ao fim no dia 1º de janeiro de 2024. E pelo visto, o pivô desse afastamento litigioso foi ninguém mais, ninguém menos do que Conor McGregor. Na real, não se trata de uma quebra de contrato. O UFC decidiu não renovar e seguir em frente. A agência antidoping confirmou que o irlandês voltou a ser testado, mas garantiu que não faria qualquer tipo de exceção. Ele precisaria ficar à disposição por seis meses ou mais antes de ser liberado. E esse ou mais é por causa de declarações contra a usada. Aí, numa carta aberta, o CEO da empresa, Travis Tiger, soltou a língua. Disse que o movimento de não renovação do UFC põe em risco a saúde dos atletas e o imenso progresso feito nos últimos oito anos. Que a relação ficou insustentável por questionamento sobre o caso McGregor e terminou o discurso com um, abre aspas, a saúde e a segurança de longo prazo dos atletas são mais importantes do que o lucro de curto prazo às custas de atletas limpos. Pois bem, Jeff Nowitzki, vice-presidente de performance do UFC, uma referência mundial no combate antidoping, né? Foi o cara que flagrou Lance Armstrong, Barry Bones e Marion Jones. E Hunter Campbell, advogado, negociador e faz tudo no Ultimate, rebateram essas declarações numa coletiva de imprensa de uma hora e meia. E o resumo é o seguinte, do ponto de vista deles, a usada mentiu e usou o Conor McGregor como bode expiatório pra mascarar o que aconteceu nos últimos anos. Que o CEO da usada jogou merda no ventilador pra justificar pro seu conselho a perda de um cliente que representava de 25 a 30% do faturamento da empresa. E que nunca foi pedido qualquer tipo de isenção pro McGregor, que com ou sem a usada só volta a partir de abril, quando completar os seis meses de testes. Classificaram até como nojento o que fizeram com o McGregor, usaram ele como peça de propaganda quando o cara era o atleta mais testado do plantel. Hunter até começa dizendo que os seis primeiros anos com a usada foram incríveis, implementaram o melhor programa antidoping dos esportes profissionais. Mas que eles pararam no tempo, não são mais o padrão ouro. Por exemplo, a usada não reconhecia a possibilidade de suplementos contaminados. Foi o Novitski que lutou por essa mudança. Em 2021 apenas, a usada torrou 1.8 milhão de dólares em investimento tecnológico. E até hoje não há um aplicativo funcional pros atletas informarem onde estão. Pelo estilo impositivo e falta de diálogo, as comissões atléticas tinham muita dificuldade de trabalhar com a usada. Não havia bom senso em relação aos atletas. Até citaram o Volkanovski sendo acordado no meio da noite, na véspera de uma luta pelo título, perdendo duas horas de sono. O Borrachinha tendo que urinar às seis horas da manhã no último dia de corte de peso, sem ter ingerido qualquer líquido por 12 horas. E até o caso de uma atleta paralímpica diabética que esqueceu de botar no formulário que tomava insulina e foi suspensa pela usada por mais de um ano. Porque não há uma análise caso a caso. Também gostariam de mais flexibilidade pro tratamento de lesões graves, aquelas que podem encerrar carreiras. Por exemplo, a usada sempre lutou contra o tratamento com células-tronco, que hoje é amplamente usado. Havia uma sensação de que a usada travava o avanço científico, tipo, bolaram um plano lá atrás e se blindavam pra mudanças, que acontecem aos montes, no meio médico a cada ano. Também acham que muitos lutadores cumpriram suspensões injustas quando claramente não havia qualquer intenção de trapacear. Enfim, os dois lados falaram, mas melou a relação. E como dizia minha avózinha, quando os ratos saem, os gatos fazem a festa. Aí começou uma verdadeira tempestade na internet. Afinal, agora sem a força policial, a galera poderia voltar a fazer amor com o suco livremente. Já projetaram o retorno da era dos super-heróis, estilo Pride, pessoal lutando até os 50 anos e, claro, Brock Lesnar estrelando o UFC 300. Mas não é o caso. O plano do UFC de dominação global consiste em entrar em cada vez mais lares, atingir novas demografias, mulheres, pessoas mais velhas e não depender apenas de homens de 18 a 35 anos. Nesse processo, pessoal, não se afasta da regulação. Pelo contrário, quanto maior a percepção de controle, saúde e segurança, mais gente embarca, mais o mercado abraça, etc, etc. Sei que a galera da testosterona de 18 a 35 gostaria de ver, mas nocautes, finalizações, velocidade, resistência, força, tende a focar no curto prazo em detrimento do longo. Mas, por outro lado, imagina o dano ao esporte de uma hemorragia cerebral dentro do cage causada por chute de um atleta com 10 vezes mais testosterona do que normalmente teria. Ou vermos mais pra frente gerações inteiras de ex-atletas com encefalopatia, problemas cardíacos, morte súbita e baixa expectativa de vida. E até a inviabilidade econômica de um jovem pobre ingressar no esporte porque o custo disso inclui necessariamente o uso de anabolizantes. Fora o uso precoce, abuso por pessoas com pouca instrução, levando a mais e mais danos sociais. Pessoal, no MMA, doping não coibido é praticamente sinônimo de doping obrigatório. Porque se você sabe que é altíssima probabilidade do seu adversário estar turbinado, mais forte, mais rápido, mais resistente, você precisa tomar. Ou você vai subir lá pra apanhar. Um incentivo é muito forte. Sei bem que nem a usada nem qualquer outra empresa vai coibir 100%. Também entendo que no circuito local geralmente não há regulação. Mas quando o UFC, que é o sonho, a meta da maioria encrenca, dificulta bastante as coisas, o doping no nível local também acaba diminuindo. Porque não faz muito sentido ter a performance X aqui sabendo que não é sustentável. Lá no UFC, você vai ser outro lutador fisicamente falando ou vai cair no exame. E vocês sabem bem que não são poucos os casos de jovens invictos com cartéis maravilhosos que não duraram meia dúzia de rodadas no teamate. Pessoal, nada contra um bodybuilder, por exemplo, usar. Ali é um concurso estético, de construção do corpo. Se o cara quer correr risco pelo melhor resultado, é com ele mesmo. Basquete, corrida, qualquer jogo de bola, vai ter o incentivo da competição, mas o dano é pessoal. Você é adulto que segura a bronca. Aqui nos esportes de combate se está chacoalhando cérebros. Vira competição de quem chacoalha cérebros com mais violência e eficiência. E competidores mais viscerais não têm teto, vão até o extremo. As consequências não são as mesmas e podem ser impostas no outro, que de repente está limpo. E pessoal, histórias e cenas tristes afastam o público mais amplo. Então, como era de se esperar, não vai ter oba-oba. Não voltaremos ao Pride, que, diga-se de passagem, focou num público específico e faliu. Foi comprado pelo UFC. O UFC quer falar pra boca, pro topo do funil e não pro fundo. Então, eles estão basicamente substituindo a usada por outra empresa que faz serviço parecido. Será, então, a partir de janeiro, a agência Drug Free Sports, que regula a NBA, NFL, FIFA, CrossFit, entre outros grandes clientes. A minha impressão é que o Novitski e a turma de performance do UFC vai tentar fazer algo personalizado. Melhorar o programa antidoping baseado na experiência que teve com a usada. Agora, o que isso significa na prática? Podem liberar alguns remédios que eram proibidos? Vai voltar o soro intravenoso após as pesagens? Quem sofrer lesão grave, como o Anderson Silva ou o próprio Conor McGregor, ganha uma janela sem testes ou permissões ajustadas? Os atletas serão vigiados da mesma forma? Vai facilitar o processo? Avançam cientificamente e detectam novas substâncias? Isso tudo só o tempo dirá. E como sempre, esse apanhado todo aí foi pela minha ótica, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a mudança, a saída da usada e a entrada de uma nova agência? Vocês acham que vai ser melhor ou pior pro esporte? Ou você é daquele que era a favor de sair a usada e não botar nada no lugar? Deixa todo mundo se injetar e veremos mais entretenimento e lutas mais dinâmicas. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like que ajuda bastante o Sexto Round a circular pelo YouTube. E não perde também o último vídeo aqui do canal, que foi sobre o documento queixo sobre a relação de Islã Mahashev versus Habib Nurmagomedov. Como tudo começou e essa eterna sombra que o Habib e o pai terão sobre o Islã Mahashev. É problemático, não é problemático? A briga, a treta, o Carrano foi a fundo e você clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.